Passo pelo mundo Ancorado numa coragem Que desconheço Passo pelo mundo Ancorado numa coragem Que desconheço Sei lá de que lado está o meu avesso Sei lá de que lado está o meu avesso Sei lá de que lado está o meu avesso Que desconheço Passo pelo mundo Ancorado numa coragem Que desconheço Passo pelo mundo Ancorado numa coragem Que desconheço Que desconheço Sei lá de que lado está o meu avesso Sei lá de que lado está o meu avesso Sei lá de que lado está o meu avesso Que desconheço Sei lá de que lado está o meu avesso Que desconheço Sei lá de que lado está o meu avesso Sei lá de que lado está o meu avesso Sei lá de que lado está o meu avesso Sei lá de que lado está o meu avesso Sei lá de que lado está o meu avesso Sei lá de que lado está o meu avesso Sei lá de que lado está o meu avesso Sei lá de que lado está o meu avesso Sei lá de que lado está o meu avesso Sei lá de que lado está o meu avesso Sei lá de que lado está o meu avesso Tchau, tchau.